Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal Sacerdoteza Solitária, eu me chamo Jassi. Hoje eu vou trazer essas primeiras impressões, vamos dizer assim, desse baralho que eu recebi há poucos dias, que eu comprei na Amazon e que eu queria ele há muito tempo. É o Tarot Della Nui, publicado pela Luiz Carabel. Ele vem nessa caixa, lindíssima. Abre aqui em cima, vem com esse livrinho que conforme dá para ver aqui na caixa, tem várias línguas, incluindo português. Aqui tem a bandeira, metade Portugal, metade Brasil, não que se fale português só no Brasil e em Portugal, nós sabemos, mas está aí. Deixa eu mostrar aqui, é quase que no final, o Tarot Della Nui, está vendo? A parte da página 101, traz as interpretações das cartas, traz uma frase para cada carta, tudo em português. Legal. Agora deixa eu mostrar, a qualidade das cartas é muito boa. Geralmente eu acho, eu não, acho a qualidade das cartas do Luiz Carabel meio fraca, mas essa não, essa aqui é boa, boa mesmo. Né, a carta, olha, é durinha, classificada. Essa aqui é a carta, a carta da frente, como se fosse o, é, a capa. Eu deixo sempre ela aqui para proteger. E como eu não mexi muito ainda no baralho, ele continua ainda em ordem. As representações nessas cartas são as coisas mais lindas do mundo, por quê? Porque são inspiradas em diversos contos e mitos, contos de fadas, inclusive, e mitos. Alguns eu ainda não conheço e não consegui reconhecer. Por exemplo, a primeira carta aqui, o louco. Olha o verso dela, como é bonito. Essa parte tem gente que chama de tarotagem. Lindíssimo. O louco. Que conto é esse? Não sei. Os elementos simbólicos das cartas são bem parecidos com os tarôs mais tradicionais. Então, ele não é difícil de interpretar. Que linda essa... Essa gran sacerdotisa. Não sei onde ela está sentada, parece que ela é cadeirante. Como se ela fosse uma versão feminina de Charlie Xavier. Sábia, maravilhosa, linda. Essa... Imperatriz, eu gosto. Ela está... Ela está... Essa posição dela, nessa cadeira cheia de flores, nesse trono, aliás. É como se ela tivesse acabado de ter um orgasmo, sério. Ela é linda. Imperador. O hierofante. O hierofante. Os amantes. Essa carta é lindíssima. Esse é um mito de Persephone e Hades. Em diversas representações desse mito, tem gente que fala que Persephone foi sequestrada, foi raptada por Hades. Só que as interpretações mais recentes e da qual eu concordo é que ela não foi sequestrada, ela se apaixonou, ela quis. Porque essa versão do rapto, do sequestro, é contada pela mãe dela. Queria que queria que ela ficasse sempre sendo filha da mamãe. E que a romã que ela comeu, para ficar ligada aos mistérios do submundo, foi a decisão dela de comer essa romã e ser dona das próprias escolhas. Mas o mito da escolha com o coração é muito forte nessa carta dos amantes. Belíssimo. O carro. Esse aqui é em Chirazade. Aí eu tenho que olhar com mais atenção esses mitos. A força. O Eremita. A roda da fortuna. Veio as moiras. Assim como o Tarou Mitológico. A justiça. Homem pendurado. Olha o Morte. Veio essa Catrina lindíssima. A Temperança. O Diabo. Eu não vou mostrar essa carta uma por uma, mas eu quero chegar em alguns mitos. O Sol, como o Tarou é da noite, as cartas são todas representadas à noite. Mas o Sol não tem como ser à noite, então foi colocado como se fosse uma aurora. Muito bonita. Essa aqui é julgamento. E vem essa carta aqui a mais, porque eu ainda preciso estudá-la antes da noite. Por enquanto, quando eu for jogar, eu vou tirar essa carta. O As de Copas, o As de Copas, o Doze de Copas, o Três de Copas. É o Chapeleiro Maluco de Alice no Pais das Maravilhas, nos convidando a tomar um chá e a celebrar. Fabuloso, eu preciso aprender todos os mitos que aparecem aqui, todos os contos de fadas que são lindíssimos. Tem uma, não sei, eu queria achar, tem a pequena sereia também, Cinderela, no Dois de Ouros. Ela aqui, com pouco tempo, correndo contra o tempo, linda. Seis, o Sete de Pentácolos de Ouros veio o Cisne Negro. Nove de Pentácolos de Ouros. O Pais das Maravilhas, o Pais das Maravilhas, o Pais das Maravilhas, o Pais das Maravilhas, o Pais das Maravilhas. É Elza, de Frozen. Lindo, 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 gente. Todas as representações dos contos e mitos têm a ver com o sentido da carta. É o 2, o 2 de espadas que vem a pequena sereia. Olha o príncipe que esmaiado, arrasou. Gente. Muito maravilhoso. Fiquei muito feliz de ter conseguido comprar esse baralho. O preço foi legal. Comprei pela Amazon também. É isso. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.